Por que Max C. Domingues não joga no Vasco? O técnico Rafael Paiva falou e a gente vai opinar sobre isso aqui também no nosso comentário Vascaíno. Também vamos falar de arbitragem para o jogo contra a equipe do Juventude e as possibilidades de mexidas de Rafael Paiva no jogo contra a equipe do Juventude. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário Vascaíno. Também vamos falar de Coutinho, hein? Então você já sabe. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo. Eu já te convido a se inscrever. Estamos crescendo graças a vocês. Estão nos ajudando bastante a chegar à marca de 15 mil inscritos. Falta pouco. Falta pouco. Você pode nos ajudar a se inscrever aqui no nosso Comenta Léo Vascaí. E, olha, antes de trazer as informações de campo, vamos falar de arbitragem para o jogo contra a equipe do Juventude. O Caio Max, do Rio Grande do Norte, apita Vasco e Juventude. Caio Max que frequentava bem mais a Série A do que agora, né? Tira poucos jogos, mas Caio Max aí será o cara do apito. Estará aí apitando Vasco e Juventude neste sábado, às 21h, em São Januário. E seja competente, né? Que venha para apitar com isonomia. Isso que a gente espera. Então, Caio Max apita Vasco e Juventude. Também, o Vasco foi julgado hoje. Lembra aqui que eu falei? O Vasco foi julgado hoje. E, numa atuação brilhante do advogado do Vasco, o Vasco foi absolvido. Não vai perder semana de campo. Não vai ter São Januário improvisado. Terá que pagar uma multa de 3 mil reais, porque o Atlético colocou lá... Condições de vestiário, questão daqueles incidentes que houveram lá com segurança abertinho e tudo mais. Arremesso de copo. E colocaram o Vasco no STJD, mas o julgamento não tirou o mando de campo do Vasco. Não interditou o campo do Vasco, o estádio do Vasco. Faz para poder jogar em São Januário aí, normalmente. Foi o resultado hoje. Outro que também foi julgado hoje foi o João Vitor, por aquela expulsão. O jogador também foi absolvido. Não teve nenhum tipo de sanção, né? Mais um jogo, por exemplo, para ele poder cumprir. Está também disponível para jogar os próximos jogos do Vasco pela Copa do Brasil. Falando agora de campo e bola, o Vasco voltou hoje a treinar no seu CT. De olho na questão do Juventude, Juventude que não vai ter nenê, já falei no vídeo mais cedo. E a dúvida era, Coutinho vai jogar? Nosso querido Coutinho não teve nenhuma lesão detectada. Será observado, porque teve um cansaço muito grande na parte muscular. Será observado. Mas o Vasco já tem um alento. O jogador não teve nenhum tipo de lesão grave. E isso era uma preocupação quando ele botou a mão na perna ali, saiu puxando a perna. Tínhamos um medo aí de ele ter algo muscular. Mas o jogador vai ser avaliado, por quê? Se ele tiver um cansaço muscular muito grande, ele não joga contra a equipe da Juventude. Ou fica como opção no banco para entrar depois. Tudo isso será avaliado nesta sexta-feira pelo Déspio do Vasco, para saber o que fazer de melhor. Eu acho que o Coutinho teve uma de suas melhores partidas pelo Vasco nesse jogo contra a equipe do Atlético. A zaga pode sofrer mudanças. Não se surpreendam se o João Vítor estiver como titular no próximo sábado. Primeiro, pela pressão tão grande que o Léo vem sofrendo nas redes sociais e com razão, porque errou. Errou e não é a primeira vez que o Léo erra. Segundo, para manter. O João Vítor vem treinando bem também. E o Vasco teve falhas graves nesse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, não surpreendam em se Maicon e Léo formarem a zaga. Maicon e João Vítor formarem a zaga contra o Juventude. Já na questão da lateral, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. Pode continuar a dobradinha ali, né? Rayan volta de suspensão. Rayan estava suspenso contra a equipe do Atlético. Volta a ficar à disposição, na verdade. Pode ser uma possibilidade. E aí, a gente vai falar de Max C. Domingues. Todos nós questionamos por que o Max C. Domingues não entra. Por que o Max C. Domingues não joga. O Rafael Paiva falou sobre isso na reta final ali, após o jogo contra a equipe do Atlético. Por que o Max C. Domingues não joga, né? Por que o Domingues está fora, não tem jogado. E o nosso querido Rafael Paiva falou durante a entrevista coletiva que o Max C. Domingues não estava jogando por causa de adaptação. O Rafael Paiva disse que o jogador tem que se adaptar ao futebol, que é um jogador que tem treinado muito bem. Inclusive, eu trago essa informação há muito tempo aqui, questão de bastidores. É um jogador que, segundo ele, está se adaptando à velocidade do jogo. Que aqui é um jogo mais intenso. É um jogo que dá um pouco menos de espaço. E o Rafael Paiva disse que acha que o jogador está se adaptando bem. E acha que ele é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo. Um jogo contra a equipe do Atlético. E ele fala que optou pelo Jean David, que tinha jogado contra o Cruzeiro. Então, quis ganhar esse ritmo de jogo que o Menezes teve contra o Cruzeiro. Foram as palavras de Rafael Paiva. A questão é sim uma adaptação, mas também porque o Rafael Paiva enxerga que o Max C. Domingues não é um jogador para jogar pelo lado de campo. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Estou cansado de falar que o Max C. Domingues não é um jogador para jogar pelo lado de campo. E que o Max C. Domingues também não é aquele jogador que dá intensidade e marcação no meio de campo. É um jogador criativo. É o que eu já falei. Eu, inclusive, fiz uma análise dele aqui falando. É um jogador criativo. E, nessa atual configuração que o Vasco joga, os jogadores mais criativos do Vasco são Filipe Coutinho e Paê. Sai Filipe Coutinho e entra Paê. A chance do Max entrar em campo seria ou o Vasco mudar para um time jogando com quatro homens no meio de campo ou jogar ele como segundo volante. Aí você perde a marcação. Porque ele não é um jogador que vai sair correndo fazendo marcação. É um jogador de criação. Então, isso tudo tem sido aí a situação que tem feito com que o Rafael Paiva não utilize nesse momento o Max C. Domingues. Mas vai ter que utilizar. Vai chegar um momento que vai ter que utilizar. Um jogador que o Vasco fez um investimento. É um jogador que o Vasco tem totais condições de colocá-lo para jogar e ganhar com esse jogador em campo. E é isso. Ele vai ter que se virar aí para arrumar um espaço, mudar de forma de jogar, botar mais um homem no meio de campo. Para que o Max C. Domingues possa ser utilizado no time do Vasco. Então, é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Peço perdão se a gente está indo um pouquinho mais tarde. Eu estava estudando muito aqui e o nosso tempo está ficando um pouco curto. Mas, óbvio que o Comenta Léo está sendo o tempo todo atualizado. Então, é isso. Tamo junto. Aquele abraço. Saudações, vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu!